O quarto episódio do Hell's Kitchen foi apimentado. Vem aqui escolher uma. Não, 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 chefe, essa não. Se a gente ganhar, eu como. Pode pegar uma aqui então, Júlio. Nossa, cara, Júlio. Depois de mais uma vitória do time azul, nem o casal resistiu à pressão. Tá esquecendo que é o estresse que a gente tá. Então você tem que se mexer. Eu não sei hora nenhuma. Se for pra gente entrar em contenda aqui, eu vou pegar minha doma e vou embora pra casa. No jantar, Júlio se atrapalhou na Praça das Massas. Economizando ervilha por quê? Vou tomar mais. Aqui tá quente, é um só pra primeira mesa. Tá bonito, esse aqui tá bonito. Toma do aqui que eu faço outro. Vou tirar outro risoto. Por que não faz uma por uma? E o risoto tá aqui, fazendo aniversário já. E acabou eliminado do Hell's Kitchen. Você me traz seu domo. Hoje, os doze profissionais se enfrentam na disputa mais doce da competição. Esse foi um chute convicto. Que encaram a doçura do chefe Carlos Bertolazzi. Eu achei a sua ideia sensacional. Mas não pra gastronomia. Talvez pra construção civil. Quem vai escorregar no jantar de hoje? Eles estão tão perdidos aqui nem com o Waze. Vocês conseguem sair daqui hoje? Carry, carry. You're lost. Não! Começa agora o programa mais explosivo da TV. Uou! Bom dia. Bom dia, chefe. Uma das coisas que eu já percebi é que vocês têm conhecimento. Prestem atenção em todos os sentidos de vocês. Porque é disso que vocês vão precisar pra se dar bem na prova de hoje. Eu sou boa de paladar. Eu presto bem atenção em sabor, em cheiro. Vamos fazer sobremesa. Mas não é qualquer sobremesa. É sobremesa com chocolate. Eu, particularmente, não sei por que existem as outras. Eu sou fã de chocolate. 80% das minhas sobremesas vendidas têm chocolate. E por mim, eu descartaria todas as outras. Pra falar de chocolate pra vocês, nós vamos receber agora o chocolatier Alê Costa, presidente e fundador da Cacau Show. Tudo bem? Tudo bom, é? Como vai, pessoal? Tudo bem? Tudo bem, chefe. 26 anos trabalhando com chocolate. 26 anos. Desde 17 anos de idade até hoje. Nossa, tá na frente do dono da Cacau Show. É uma experiência incrível. É importante falar que a gente vai trabalhar aqui com uma linha especialíssima da Cacau Show, que é a Bendito Cacau. Que tem chocolate de origem de várias partes do mundo. Inclusive, um deles você produz desde o cacau. A linha Bendito Cacau nasceu pra fazer esse culto ao cacau. Então, produtos acima de 50% de percentual de cacau na Cacau Show hoje, leva essa marca, a nova marca, Bendito Cacau. Nós cuidamos desde a plantação do grão até o produto acabado na loja. Passa, assim, um momento de criança, se querer degustar todos os chocolates, sair experimentando. Enquanto o Alê estiver falando sobre cada um dos chocolates, vocês vão poder provar os chocolates, ok? E façam isso com a cabeça, com o coração, com tudo que vocês tiverem. Eu vejo aquele tanto de chocolate, cacau mesmo, é um grande alívio. Eu falo, pelo menos a prova, se a gente não ganhar, a degustação vai ser ótima. Nós vamos começar, então, com o chocolate feito com cacau do Peru. É importante vocês primeiro sentirem o cheiro, né? Esse é 64, com cacau do Peru. Lembrando que é um blend de Trinitário e Cliolo, que é um cacau bem frutado, com um toquinho de flor, né? Já vamos aqui para o 65. Esse cacau é brasileiro, é do norte do Espírito Santo. A linha Bendito Cacau nasceu para isso. Poder ensinar para os consumidores a diferença. Primeiro vamos sentir o cheiro. Dá para sentir no nariz fruta vermelha. É normal isso mesmo? É normal, fruta vermelha, tostado e café. Bem legal, porque cada um tem um sabor bem específico. Dá para sentir um aroma de café nenhum, uma coisa mais frutada na outra. Vamos lá para o terceiro, então. São Tomé, 70% que é a Ilha do Chocolate, especiarias, café e amoras negras. Para mim é um pouco complicado ter que memorizar os sabores, os aromas do chocolate. Ele é mais intenso e encorpado, é feito com cacau forasteiro. Ele tem uma acidez refrescante. E o último, meninas, o Ganda, 80%. Interessante, porque 80% ainda os consumidores acham que ele vai ser super amargo e tal. Mas ele está bem equilibrado. De novo, fermentação e a torrefação do chocolate. Tudo isso é sensacional de conhecer, de aprender, porque até então eu não sabia. Um a um agora, vocês vão vir aqui e vão provar às cegas um dos quatro chocolates. Bendito cacau. E vão ter que adivinhar qual vocês provaram. Nossa. Tem várias outras coisas que são boas a fazer com os olhos fechados, né? Assim como dar um beijo e tal. O chocolate é um prazer a mais também. Individualmente, quem acertar, vai ter uma hora para fazer essa prova. Quem errar, vai ter metade desse tempo. O tempo aqui é super relativo. 30 minutos, às vezes parece 3 horas. Ao mesmo tempo, parece 3 minutos. Zé Maria. É muito difícil você captar o sabor, assim, porque eles são aromas. É um chocolate muito rico. Peru, 56%. 61%. Eu esqueci a porcentagem. Decide se é o Peru ou se é o 64%. É o Peru, eu esqueci a porcentagem correta. Ok. Parabéns, você errou. É o São Tomé, 70%. Isabela. Acertar o tipo de cada chocolate pode ser gostoso, mas não é fácil. Esse é o do Brasil. Um pouco mais longe que isso. Esse é o da Uganda. 64%. 80%. O do menor para o maior é o terceiro. É o quarto. É 70%. Passou perto, errou por 5% só. Chefe, 75%. Não temos essa opção. 64%. 70%. É o 64%. Era o 65%. 64%. Parabéns, 80%. Você errou completamente. De um extremo ao outro. Nossa, cara. Esse foi um chute convicto. Um sonho chute, chefe. Sabe o que eu gostei em você? Você falou com tanta convicção, se você tivesse acertado e eu achar que você manjava pra caramba. Obrigado, chefe. Prazer. 64%, chefe. Parabéns, Diego. Acertou. Top, negão. Rogério. 70%, chefe. Parabéns. E aí, garota. Olha a cara do Renan, todo orgulhoso. 65%. Parabéns, Rodrigo. Vocês agora, então, vão criar a sobremesa, que, obviamente, tem que ter chocolate. Diego, Rodrigo e Ana vão entrar na cozinha. O resto vai esperar meia hora pra entrar na cozinha e todos vão entregar as sobremesas pra gente degustar no final do tempo. Tá valendo. Ah, galera, arrebenta com essa uma hora, hein? O tempo de uma hora é um alívio. É muito mais fácil você raciocinar com meia hora de margem. Pelo amor de Deus, ela tá fazendo duas vezes de brigadeiro. Não precisa disso. Ah, você não precisa, então. Eu pretendo fazer um brigadeiro de goiabada, com cassia do Pará e queijo pecorino por fora. Você não tá fazendo brigadeiro, né? Sim, chefe. Tá? Tô. Com uma hora, você vai fazer brigadeiro pra gente? Sim. Sim, estou segura da minha receita. E vocês, estão aproveitando bem o tempo? Ah, por enquanto, chefe. Sim, chefe. Fazendo uma massinha aqui, fica confortável pra gente. Porque a gente tem um time a mais do que eles pra pensar numa sobremesa bacana. Valendo! Agora vai. Não é pra destruir a cozinha, Leonardo. É pouco tempo pra você criar alguma coisa. Passando. Passando. Achei, sabe? Tô até com medo de ficar aqui no meio, que a gente vai se atropelado. Foi só uma escorregadinha. Acho que não foi um tombo tão feio assim. Acho que eu até caí com classe. Conhece Pollock? Não. Um pintor famoso. Fazia umas obras mais ou menos assim. Você sabe o que você tá fazendo, Val? Sim. Mas aquilo ali era irrelevante. Aquilo ali era só pra decoração. Oi, Isa. 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 Isa, só uma coisa. Vê se você quer pecorinho. Tô muito salgado. Eu acho que a Ana é insegura, porque ela me deu até um pedacinho do que ela fez pra experimentar. É... Eu ia passar queijo por fora. Tô achando que eu ia passar castanha. O que você acha? Faz do jeito. Eu não posso ficar tirando dois e não me perco. Ainda precisa confiar mais nela, porque todo mundo aqui é chefe tem que saber cozinhar. Se ela confiasse mais nela, eu acho que ela ia se dar muito melhor. Então eu só preciso colocar o bacon nela na geladeira. A minha receita hoje foi doce cremosa com o bacon. P***, será que o meu negócio vai ficar com gosto de bacon? Com o meu kipi, todo mundo vai falar, ah, doce com salgada, nojento. Essa vez eu não escutei ninguém, eu fiz o meu jeito mesmo. Eu vou fazer meus folhas de chocolate com bacon. A ideia inicial que eu tinha não foi aquela. E acho que com o tempo foi o que eu consegui pensar. Fazendo uma pia cagada da minha vida. E eu não fiquei satisfeito com o meu prato, não deu certo o que eu tentei fazer. Cinco, quatro, três, dois, um. Carrie! Vamos, Carrie, não limpa. Não posso ouvir? Dá pra saber que é seu pela sua digital. E se não tiver bom, pelo menos eu vou poder expor no Museu de Arte Contemporânea. Eu achei a sua ideia sensacional, mas não pra gastronomia. Talvez pra construção civil. Diego, Ana, Paglione e Rodrigo se deram bem na prova do paladar e tiveram uma hora para fazer a sobremesa. Já o tempo dos outros participantes foi menor, 30 minutos. Vamos ver quem vai se sair melhor nessa doce disputa. Bom, já demos uma olhada no que vocês prepararam ali no passe. Parece que vocês fizeram sobremesas bem interessantes. Tá bem claro que é uma competição de profissionais mesmo, né? Verdade. Vamos começar então. Renan e Mariana. Disputar com o Renan de novo. Renan é um ótimo cozinheiro, mas... Hum... Quer ganhar, né? Essa é uma verrine de chocolate 65 com uma leve picância da pimenta dedo de moça e um aroma de limão. Embaixo tem um abacaxi caramelizado com um toquezinho de cardamomo e por cima pra dar uma crocância a castanha do Pará. A consistência do chocolate. Tá legal, tá legal. Apesar de achar que colocar a sobremesa numa taça é um pouco preguiçoso, tá bem interessante a sua sobremesa. Obrigado, chefe. Eu optei pela taça por conta da falta de tempo. Então, eu optando por uma decoração mais simples, eu consigo explorar mais o sabor. Mariana. Como eu iria acertar, mas fui ansiosa, quis trabalhar com o chocolate 65 com uma harmonização por semelhança. Então, de baixo pra cima, eu fiz uma cachaça com limão e manjericão, um cream cheese com limão e manjericão. Em cima, eu trabalhei com aerado, um crocante e uma ganache. É, tem crocância, tem vários sabores. Tem um azadinho, tem um cream cheese que até trouxe um pouquinho ali de salgado. Um salzinho, né? Um salzinho. É. Um ponto para as duas equipes, parabéns. Obrigado, senhor. Eu esperava ter ganho esse ponto sozinho. Bruno e Carrie. Dá pra saber que é seu pela sua digital. Na verdade, Bruno, é o seguinte, quando a gente diz que a gente quer prato assinatura de vocês, Não precisa ter digital. Não precisa trazer o DNA, a impressão digital, entendeu? Bom, cabelo não vai ter. É, já é alguma coisa. E qual que é a proposta? Qual que é a proposta? Eu fiz, na verdade, eu fiz um coli de morango e amora. Embaixo coloquei algumas frutas secas e em cima fiz uma farofinha, coloquei uma barrinha de chocolate 80% picada por cima e fiz um chantilly, na verdade, que não deu muito certo, de chocolate com bacon. Acho que você começa mal na descrição do seu prato, né? Você já tá informando a gente que não deu certo. Não, não, eu particularmente achei que não ficou legal. Você tá certo. Não deu certo. Já esperava. Carrie fez um prato. Bom, como a gente... E se não tiver bom, pelo menos eu vou poder expor no Museu de Arte Contemporânea. Eu fiz uma tela de caramela, com redução de balsâmica com morango, bacon fatiado com chocolate mais 5% e com pistachios. A gente tinha muito medo do seu prato. Porque a gente achou que tinha muito bacon pra pouco chocolate. Mas eu achei a combinação muito interessante. Obrigada, chef. Tá muito bom o seu prato. Obrigada, chef. Você concorda? Surpreendentemente, viu? Fez uma harmonização muito bacana, viu? Parabéns. Obrigada, chef. Vitória pra vermelha. Eu acho que foi certinho a medida, sabe? Vamos agora ver, então, quem teve uma hora pra cozinhar. Diego e Ana. Eu quis usar um pouco porque eu poderia ter feito uma coisa mais trabalhada, mas eu penso que a minha intenção foi o sabor principalmente. Lindo, Diego. Muito bonito. Obrigado, chef. Olha que preto. Lindo. Chef, eu fiz uma tortinha de castanha do Pará. Usei um ganache também com 65% e 80% do chocolate. Caramelizei a calda com control, que é uma caldinha de framboesa e morango. Com o próprio ganache eu fiz essa teia de aranha aí pra decorar. Interessante que a massa, apesar de estar mais grossa, a textura tá muito legal, né? A hora que eu cortei essa massa e vi essa espessura, eu fiquei preocupado. Só que ela tá incrivelmente leve. Obrigado, chef. Incrivelmente leve. Eu iria um pouco além, Diego. Se você for um dos finalistas desse programa, eu não tenho dúvida em qual sobremesa servir. Parabéns. Obrigado. Isso me dá mais garra, né? Mais força. Ana. Então, chef, eu quis ousar um pouco e fiz um brigadeiro de goiabada recheado com a ganache 70% com castanha do Pará, com pecorino. Ah, tá recheado então? Sim, tá recheado com a ganache. Usou bem, hein, galera? O único problema que eu vejo na tua receita é se a goiabada e o pecorino formam um perfeito Romeu e Julieta, o chocolate ficou diamante aqui. Diego. Nosso lema é ousadia e alegria. Fiz uma gracinha no final, né? Como ousadia e alegria. É isso, é isso que eu tento passar, né? Fico muito feliz por esses elogios aí. Leonardo Valdiceia. Com receio, porém confiante. Eu fiz um tartar de coco, cereja em calda e kiwi, envolvido num ganache de 80% e por cima eu... Eu empanei e recheei uma banana e fritei ela na farinha de amêndoas com farinha de mandioca também. Coco é um ingrediente complexo, viu? Não sei se eu gostei muito da textura mesmo, assim, né? Como você disse, essa manteiga de cacau sobrando ali já mostra que não foi trabalhado na temperatura correta, então... Então, um prato flat, assim, né? Sem altos. Entendi. Dessa vez a pimenta não estava do seu lado. Eu fiquei um pouco desapontado, né? Lógico, a gente sempre fica. Chefe, eu fiz um manjar de coco com framboesa, hortelã e farofa de castanha do Pará com gengibre e fiz uma calda de chocolate 70%. Eu achei a sua ideia sensacional, a execução primorosa, mas não pra gastronomia, talvez pra construção civil. Acho que isso aqui, pra vedar... É... Telhado... É... Com uma textura... As texturas têm que trabalhar, realmente, essa... Esse manjar... Bem pouco convidativo. Acho que, francamente... Dois pratos que não deram muito certo, nenhuma das equipes levam. Obrigado, chefe. Ah, eu fiquei até emocionada. Mas por que emocionada? É porque eu lembrei do meu filho. Ele faz engenharia e isso eu levei numa boa. Zé Maria e Isabela. Eu tô bastante contente com o resultado, até porque eu tive só meia hora pra fazer. Eu espero que eles gostem também. Um ravioli de banana, rechado com frutas tropicais. Um com maracujá, outro com abacaxi e outro com manga. E tem o crocante em cima, é amêndoa com castanha do Pará. É uma ideia interessante, mas feita de uma forma muito grosseira. O ravioli tá grosso, a massa tá um pouco pesada. Acho que diferente do Diego, que a gente viu que a massa era grossa, mas que a textura tava maravilhosa... Trinta minutos, né, chefe? Eu não consegui dar aquilo que eu queria. Tive que fazer três recheios, não tive tempo de fazer a massa. Talvez optar por um recheio e caprichar na massa, você tivesse aí uma sorte. Qualquer um dos três, né? Ok, obrigado. Mas a gente tem que fazer escolhas e renúncias, né? Pois é. Era renunciar um recheio pra escolher uma massa... Isabela. Eu fiz um coulis de frutas amarelas, que eu coloquei manga, maracujá e raspas de limão siciliano. E aí, em cima eu fiz um mousse de chocolate 65%. E por cima eu fiz uma farofa crumble com castanhas, canela um pouquinho e o chocolate 80%. Pra dar uma... Essa fruta em cima, ela é sempre um pouco ingrata cortar, né? Ela fica com uma cara meio sempre de mastigadinha e tal. É melhor fazer um confizinho, né? Tá. Mas muito bom. Vermelha. Pode ser. Confio no que eu tô servindo. Então eu fico bastante feliz com o resultado que eu consegui e que eu dei pro meu grupo também. Adriana e Rodrigo. Eu não gosto de ser a última, não. Tava muito nervoso. O que é essa coisa linda aqui, Rodrigo? Chefe, fiz uma base de biscoito. Biscoito? Biscoito ou bolacha? É bolacha ou é biscoito? Biscoito. Com extra... E em cima eu botei um pouco do chocolate 28%. A ideia realmente nessa receita é você conseguir sentir todos os sabores. Um pouco do chocolate junto com aquele ganache que tá do lado de fora. O chantilly de limão. E na verdade a maçã que foi caramelizada em canela e anis estrela, chefe. Esse ganache tá maravilhoso. Qual o chocolate que você usou esse aqui? 65,70%. 65. Olha, prato pra servir em qualquer restaurante de alta gostonomia, viu? Obrigado, chefe. Excelente, Rodrigo. Muito bom. Parabéns. Eu fiz o meu máximo numa prova que não é a minha especialidade. E eu tô aqui ganhando um elogio de um grande chefe que tá anos e anos nesse mercado. E aí, menina Adriana, conta pra gente. Eu fiz gyoza de... Gyoza? E... Cozido no leite de coco. Aqui a gente acho que já vê uma delicadeza que faltou. É. No prato do Zé Maria. A apresentação tá oriental, precisa, linda, né? Maravilhosa. É óbvio que tá linda. É meu prato, meu. Sei que tá lindo. Temos até agora três pontos pra equipe vermelha, dois pontos pra equipe azul. Olha a cara dela. A gente precisa ganhar. O que significa que se o seu prato ganhar, vocês empatam. E o meu critério, o nosso critério, vai ser a melhor sobremesa de todas. Caso você ganhe, fica quatro a dois. E finalmente, vocês vão numa recompensa. Eu vou ter uma baga, com certeza. E acho que a gente concorda. Saíram doces de dar água na boca dessa prova. Mas são as sobremesas do Rodrigo e da Adriana que vão decidir qual será a equipe vencedora. Temos até agora três pontos pra equipe vermelha, dois pontos pra equipe azul. E acho que a gente concorda. Os dois pratos empatam. Vitória da equipe vermelha hoje. Parabéns, meninas. Tava na hora, né? Eu acho que as meninas fizeram melhor do que a gente. E eles venceram. Parabéns pros meninas. O que aconteceu aí? Chef, a gente... A gente quis amelagiar os meninos. A gente queria usar bigode também. Vocês ficaram muito melhores que eles de bigode. O bigode representa a nossa vitória hoje. Ah, eu adorei. Eu adoro estar de bigode. Vamos à primeira recompensa de vocês, né? Aleluia! Vocês saem daqui hoje e vão patinar. Eu espero que vocês tomem muito cuidado, porque a Isabela já cai na cozinha sem os patins. Equipe azul, além de limpar as duas cozinhas, tem 10 quilos de cebola esperando vocês. E eu preciso que vocês troquem o óleo das duas fritadeiras. Ok, chefe. Obrigado, pessoal. Alexandre. Primeira vitória é ótima. Eu acho que já tava na hora, já. E foi umas proteções dessa pro Bertolazio amanhã. Eu nunca tinha patinado com esse tipo de patins, mas eu acho que eu consegui pegar rapidinho. Sandar de patins pela primeira vez foi maravilhoso. Quer competir? Não. Não. É chapéu mesmo! Obrigada, meninos. Essa foi a primeira de todas as próximas que iremos ganhar. Você pode se dar mal, né? Meu Deus do céu! Ai, cara, castigo, né? Castigo foi feito pra gente aprender. Chegou a hora de vocês chorarem ainda, né? Tem mais 10 quilos de cebola pra vocês chorarem bastante. Não, não. Descascar cebola, cara, não tá com nada. Sério que é só descascar? Não, para de ficar falando. Deixa eu guardar, para, para que eles arrumam outra coisa pra gente fazer. Vou parar. Pra dar uma ideia, abro a boca e falo que tá fácil demais. Vamos parabenizar quem me deu a ideia, que eu não me lembro. Agora vamos picar a cebola bem picadinha pra mim, por favor. Rodrigo ainda me fala de picar a cebola, cara. A gente já tinha terminado de descascar. Mô, com vontade de matar o Rodrigo. Rodrigo, você vai fazer tudo, velho. Na boa. Vamos chorar, galera. Agora vamos chorar. Rodrigo, você tá na merda. Me p***o agora, hein? Salve o inferno. Primeira sensação de derrota que a gente tem, né? Até então a gente foi vitorioso. Rodrigo, eu tô com uma raiva de você, mano. Ah, mineiro, para de mimimi. Corta a cebola. Meninas, as minhas mãozitas estão cheando a cebola. E agora é só focar no serviço, fazer tudo certinho e assim por diante. A gente chegou na final juntas. Boa tarde. Boa tarde, Chef. Finalmente, uma recompensa para a equipe vermelha. Vocês se divertiram? Muito. Voltaram inteiras. Sim. Bom, vamos lá então. Vamos passar o menu de hoje. Nas entradas voltam a salada caprese e o steak tartare. E eu vou ter agora também um bacalá mantecato com polenta. Primeiro prato, risoto alnero com lula, raviolone de gema com manteiga de sálvia e pasta alla norma. Segundo prato, bacalhau com creme de espinafre e bife de tira com farofa de ovo. Sobremesa, rabanada com creme inglês. Vocês têm duas horas, a gente abriu o restaurante, ao trabalho. E começa o pré-preparo. Daqui duas horas, o restaurante será aberto para mais 50 convidados. Sabemos que não vai ser fácil fazer esse pré-preparo, né, das carnes. O chefe quer um corte padrão. Dois dedos. Isso é dois dedos. Isso aqui é um dedinho e nada. É muito relativo você pegar dois dedos meus e dois dedos de uma pessoa igual ao Júlio, por exemplo. Que tinha uma mão desse tamanho. Então, dois dedos do Júlio era quase meia peça de picanha. Quem tá cortando picanha, isso aqui é exatamente o padrão. Qualquer coisa diferente disso não vai ser servido. Gente, pra que esse ovo cozido? Farofa. A farofa é o ovo frito. É o ovo frito. Não é cozido. É o ovo mexido. É o ovo mexido. Nossa. Não é. Nossa, o quê? É o ovo mexido. É o ovo mexido. Eu pego mais, não precisa falar nossa. Que escroto. Cuida do seu que eu faço a minha beleza. Obrigada, viu? Acho que elas ficam com raiva de mim e acham assim, vamos eliminar a Val e daí a gente faz uma equipe mais unida. Mas a verdade não é isso, porque elas não são unidas. Isso é um creme, cara, pra abanada. Sim. Calma aí. Dá licença. Bem quente, hein? Pode deixar. Tá talhado, tá? Tá pra coar? Olha, se é assim, eu não sei. Mas que ficou bom pra c****. Ficou. Eu quero que vocês rapidamente me indiquem um líder. Bruno. 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 Eu não concordo com isso. Ok. Pra mim, ele não é um líder da equipe. Mas não fiquei com inveja. Eu acho que se a equipe o vê como um líder, tudo bem pra equipe. Vocês? Mesma coisa? Um líder? Carrie. Quem? Zapa. A Carrie? Gente, tem que chegar no consenso. Eu não tô entendendo, gente. Cada uma tá falando um nome. Dá pra me dar um nome só? A Japa. A Japa. Adriana. Ok. Bruno, eu quero que você divida as praças do time vermelho. Japa e Mari, Carnes. Val e Carrie, Massas. Isa. E Ana. Entrada. Eu procuro colocar as pessoas ali onde eu sei que vai dar problema. A mesma coisa, Adriana. Rodrigo e Zé na entrada. Léo e Renan na massa. Bruno e Diego na nossa casa. Pro Léo. Ele é mais atrapalhado, então eu botei ele junto com o Renan pra dar uma atrapalhada maior. Tô abrindo o restaurante, hein? Armando. As portas do Hell's Kitchen se abrem para o quinto jantar da temporada. Quem vai dar adeus à cozinha mais temida do Brasil? Comando a mesa dois, três pessoas. Uma caprese, um bacalhau, um tartar, segue. Um risoto, um raviolone, uma pasta lanorma, segue. Um bacalhau e dois bifes de tira. Ok, chef. Um ao ponto e um bem passado. Ok, chef. Ok, chef. Rodrigo. Fala. Dá uma olhada nessa caprese aqui, por favor. Falta mais queijo. Mais uma rodela de tomate, mais uma rodela de queijo. São seis rodelas de tomate e seis de queijo. Eu sou um excelente cozinheiro assim como o Zé e a gente vai tirar essa praça de dentro. E esse tartar perdido aqui no passe? É do primeira mesa, só tá faltando ele levar, chef. Só tá faltando ele levar, não. Tem mais coisa, né? Eu tô esperando o resto da mesinha. Ele vai levar, chef. Tá pronto, a gente tem que me avisar, Rodrigo. Eu sei, eu vou ansiedade. Precisa me avisar, velho. Nem sabia que tava levando, meu. Tá, desculpa, chef. Foi mal, Zé. Desculpa. Quem fez essa polenta aqui? É, eu adorei ela, chef. Mas não fui eu que fiz a polenta. Fui eu, chef. O que você colocou aqui dentro que não é polenta? Coloquei cebola. Quem colocou cebola? Por que colocou cebola? Tem cebola na receita? Não me lembro de cabeça agora, chef. Não, não lembro de cabeça, você não inventa o que não tem. Entendeu? Entendi, chef. Sim. Além do alqueta, cheia de grumo, mal feita. Dá tempo de fazer outra? Não, chef. Óbvio que não. Sabe o que você vai fazer? Vai pegar a delas. É difícil, né? Você ouvir o chefe gritando com você, deprimente. Eu tinha na minha cabeça, não sei por que, que a cebola ia na receita, vai na receita, né? Eu tenho que correr pra cozinha das meninas e prestar um pouco delas pra continuar o serviço. Preciso que corte essa aqui pra mim. Tá. Quantas? Isso aqui é a sua, eu só não tenho entendido. Essa não é, essa é a minha. Essa é a sua. Tá, então eu preciso... Quando? Já trouxe a polenta? Já trouxe a polenta? Já trouxe a polenta? Tá aqui, chef. Tô cortando. Tá nessa praça? Não, chef. Então sai daqui. Sim, senhor, chef. Não com a polenta, é dele a polenta. Chega, dá a polenta ali. Mas eu vou cortar pra ele, chef. Não vai cortar, você tá nessa praça? Não. Pega a polenta e deixa lá, já fez merda. Sim, senhor, chef. É lógico, quando você comete um erro, sempre passa pela sua cabeça, fiz merda. Vai subindo, vai subindo. Pode ir? Pode. Pode, pode? Já leva a sua. Aham. O comendo de hoje, a princípio, muito tranquilo. Mas acredito que se a gente se organizar bem, as coisas fluam da maneira que o chefe Bertolasi quer. Tem mais uma torrada, não? Tem esse chefe, peraí. O andamento da praça tá muito bom, tá tudo perfeito, tá tudo organizado. Tá, agora a gente tem um tartar e um bacalhau. Um tartar e o quê? Um bacalhau. A gente manda todos os prazos certinho, tudo ok. Ressão, obrigado. É agora, né? Pode entrar com o manjericão de agora? O risoto tá pronto. Tá pronto? Pode mandar. Pode. Pode? Vamos montar a primeira mesa e a segunda? Sim, senhor. O risoto eu monto aqui, vocês não entenderam isso até agora. Perdão, chefe. Eu quero experimentar, inclusive. Dá pra trazer a panela? Sim, senhor. Ô, vem aqui, vem aqui. Não. Quem fez esse risoto? Fui eu, chefe. Você tem problema com cor? Olha isso aqui. Não, tá bem mais cinza, chefe. Isso aqui é cinza. Certo. Pois é. Eu quero padrão, eu quero igual. Isso aqui não é o risoto alneiro, isso aqui é o risoto algrídio, que é cinza. Certo, chefe. Dois minutos, chefe. Ah, você vai fazer um risoto em dois minutos agora? Como é que é a manja? Eu vou misturar aqui, chefe, e tentar deixar ele mais nele. Vai tentando, gastando toda a tua tinta de lula até você não ter nada. Porque isso tem que entrar dentro do grão, faz ficar preto, porque é preto esse risoto. Certo, chefe. Vou fazer ficar preto. Mete bronca nesse aí, velho. Ó, vai um saquinho desse pra cada dois risotos. Tentei diversas vezes voltar assim a me concentrar dentro do serviço e tentar soltar as coisas, mas, meu, acabou atrasando tudo. Isso aí. Renan, não entra na minha praça, meu, por favor. Não, não, eu tirei. Eu só tirei porque você tava mexendo na outra. Quanto tempo de risoto? Senão a gente se confunde. Esse risoto vai uns quatro minutos, mais ou menos. Pode tacar fogo na bunda dele aí, viu? Tá, tá com fogo, bastante fogo. Eu tenho seis mesas de massa liberada já, sendo que a primeira meia hora atrás. Sim, senhor, chefe. Eu fiz sempre da massa, faz da massa e eu faço. Eu não sei mexer com essa massa daí, mas ela te explicou direitinho, lembra? Não, mas eu prefiro fazer risoto hoje, eu fiz duas vezes massa. Na verdade, eu não sou muito boa de massa. Se você puder ficar na massa, eu te agradeço. Ela quer fazer só risotos, porque ela... Não quer fazer outras coisas. Vai ficar nós três, tia, nós dois, nós três. Vocês fizeram muito vezes risoto, Val. Então, mas é muito difícil. Abre também. Por favor. Porque ela falou, ela não sabe. Manda ela fazer o pênis. Ela não faz nada. Vai fazer o pênis, senão ela tá... vai atrasar a praça. Vai ser muito delicado. O pênis já tá aqui, Dani. A dificuldade é na massa da Kelly. Não estão uniformes. O filme está colando na massa. Eu odeio esse filme. F*** massa, merda. Massa? F***. Meu dificuldade foi só por causa eu não tinha jeito pra separar massa no filme. Dá uma olhada no que a Val fez. P***. Hoje ela faltou com respeito comigo. Ela errou a massa do pré-preparo. Com bastante cuidado para não desperdiçar. Só tira uma, tira da praça. E aqui, ó. E aí eu uso... Isso. A Carrie tem uma dificuldade de abrir os saquinhos. Põe o recheio no meio. Sim, eu sei. A gema. Sim, sim, eu sei. Essa parte. A onça de ovos. Ovos estão ali. Tem que montar praça. Vamos montar praça, gente. Gente. O que eu acho mesmo, ela não colocou semelina dentro do filme. Gente, essa parece muito líquido, gente. Essa creme. De ravioli. Quem fez isso? Eu. Você acha o renoi muito mole? Ele tem que ferver. Não, tudo bem. Porque ele é só creme de leite. Tá bom. Só os faz vídeos só. Eu tô preparando. Vou bater. É, porque ele tá separando. O creme que eu preparei começa a separar. Porque é um creme muito gorduroso. Mas é muito simples. É só bater o creme de volta que ele recupera. Você bate? Eu pensei agora. Eu vi. Eu falei. Ela tem uma dificuldade de montar o molho. O molho que eu monto, o saquinho que eu abro. Gente, vocês precisam se organizar, vocês duas. Depois desse prato, vocês me devem mais três raviolones. Tá bom. Em vez de ficar puxando massa duas horas, em vez de ficar olhando a massa cozinhar, que não vai mudar nada se você estiver olhando ou não estiver olhando. E cuidado, porque essa massa pode estar crua, porque não ficou nem um minuto aí. Aí sim, você vai lá, faz a massa. Você, em vez de ficar puxando essa sua tese, faz massa. Eu preciso de mais três raviolones. Sim, chef. Vocês vão ficar esperando o quê pra eu fazer? Vou montar o prato, chef. Vocês estão tão perdidas que nem com o Waze vocês conseguem sair daqui hoje. Sério, eu não fui perdida. Desculpa, eu fui tão c**** como isso. Carrie, Carrie. Eu vou stick ele. Desculpa, Waze. Vou usar o Google Tradutor agora. Sério, eu não fui pedido nem um pouco, nem um pouco mesmo. Vamos lá. Limpa os seus quentos. Eu tenho mais uma. Léo, tá pretão? Tá bem pretão, cara. Não, tá branco ainda. Então vai faltar, cara, porque... Cara, cadê o resto? Eu tô colocando um pra cada dois risotos. Eu tinha seis. Ele torrou cinco sacos de tinta de lula. E acabou. Cinco, dá pra fazer dez risotos. Você acha que vai dar m****, né? E o Léo fez cagada hoje. E soltou um risoto cinza, e aí começou a atropelar um atrás do outro. Vamos colocar a primeira mesa aqui. Aviso importante aqui pra todo mundo dessa cozinha. Mesa três, quatro pessoas, acaba de completar uma hora esperando um prato de massa. Vamos aí, Léo. Vamos aí, Renan. Isso aí. Vamos bater palma pro Léo. Palma pro Renan. Dois de minha cozinha foi uma bagunça. Meu serviço foi uma bagunça. Pode levar a primeira mesa? Pode. Tô fazendo da segunda, tá? Gente, eu dei o risoto pronto já. Tem, tem, tem. O risoto tá pronto, a massa não começou nem a cozinhar, Carrie. Não, não mesmo. E por que não? Por que não? Porque eu tô lutando com essa massa. Mas por que você não cozinha aquela que tá pronta? Pelo amor de Deus, me solta uma mesa, c****. Me dá, Kelly. Olha aqui, ó. Corta aqui no meio, ó. Rápido. Eu perdi 80% do meu tempo lutando com esse filme grudado na massa. Ah, graças a Deus. Ah. Ô, Val, você tá parada aí puxando essa massa duas horas. Sim, chefe. Tô indo. Eu não tô tendo nenhum problema com o risoto. A única preocupação é que ele fique bem preto, igualzinho a foto que o chefe tinha mostrado pra gente. Isso é quenelle? Sabe o que é uma quenelle? Vou fazer de novo, chefe. Ok. 25 minutos já esperando essas massas. E aí? Quanto tempo? Ah, fico tão frustrado quando coisa não tá organizado. Ô, Carrie, vem aqui. Tavam todas lisinhas, com padrão até agora. E agora? Minha necessidade. Eu não sei, talvez ar dentro da massa. Dobrando tudo. Não é o mesmo padrão que você tava trazendo. Volta. Tá. Tô sentindo decepcionada a minha equipe. Tudo ok com os pratos? Na verdade, a massa tá seca. Seca? Dura e o prato tá frio. Nossa, só pedir pra você tirar o talher, por favor. Massa. E eu já volto pra você. Desculpa, viu? O cliente falou massa seca, dura e fria. Gary, não é um minuto ali pra cozinhar. Desculpa. Desculpa. Não é um minuto que cozinha essa massa. A massa tá crua. Mas eu deixei, chefe. Sinceramente, eu fui lá três minutos fazendo outro ravioli. Não tá, tá crua ainda a massa. Tá bom. Tá frio, porque esperou a Val fazer as quenelles. Tá bom. Eu preciso de outro na mesa quatro. Desculpa. Com licença, tudo ok? Fria. Fria? E a sua? Gelada? Só um instantinho. Desculpa, viu, gente? A massa gelada não dá. Não, vou voltar pra vocês. Só um instantinho. Obrigado, viu? Aí, ó. Parabéns. 50 minutos pra entregar a mesa e vocês me mandam massa fria. Então, de parabéns, vocês dois, viu? Parabéns. Quero mais um ravioli e um pene já, voando. Tô uma coisa atrasando a outra, velho. A massa foi fria porque o risoto atrasou. Eu tava do lado dele, eu tava tentando. E uma coisa atrasou. Essa primeira atrasa, a segunda vai atrasar, a terceira vai atrasar. Então, vira uma bola de neve. O que nós fizemos foi, o mais rápido possível, devolver uma massa boa, quente, pro cliente. Eu quero quenela igual desse prato. Eu quero igual as que você tava fazendo. Por que mudou? Eu fui ligar a chapa onde a gente faz as carnes. Eu não tava conseguindo colocar fogo. Essa cozinha está pegando fogo. O que aconteceu? Eu deixei o gás, já pegou, já baixou. O registro do gás ficou aberto. Ah, esse daqui é ponto. Tenho que tirar meu peixe. Eu adoro peixe. Picanha também, eu adoro. Eu que fiz o mesmo passo. Eu acho que o Bruno me colocou na Praça das Carnes sem pensar. O que é essa porra dessa azeitona inteira? Você tá de sacanagem, né? Não, Javi, desculpa. Carne pra mim é um desafio. A gente tem um pequeno problema no primeiro prato. Mariana! Tava certo o ponto da carne. Aê, Mariana! Você receber um elogio é fantástico, ainda mais quando é algo que pra você é um desafio. Ai, é... É uma delícia. Mariana, os pontos estão ok, o bacalhau tá ótimo também. Obrigada, chef. Diego, mais oito minutos, mais ou menos, pra carne ficar bem passada, tá? Beleza, Bruno. Eu e o Bruno, né, nos damos super bem e gostamos de trabalhar juntos e tal. Bem passado, ponto, chef. Armando! Bem passado, ponto. Perfeito. Parabéns, Bruno Diego. Obrigado, chef. Chefe. Duas rabanadas. Sim, chef. Eu fico responsável pela sobremesa. A Ana fica mais ali na organização. Tira, tira, tira tudo. Vem. Queima. Queima. Tem mais, chef? Não, não. Tô esperando até o fim, porque tem que sobrar uma pra mim. Três rabanadas. Ouvi, chef. O que aconteceu? O creme inglês? Eu acho que não tá bom. Não tá bom? Quem fez o creme inglês? Fui eu, chef. Você também? Sim, senhor. O que você não fez hoje tá dando certo? Não, eu não sei se tá bom, chef. Eu acho que tá lua, mas eu posso ver. O creme inglês é muito sensível. Você não pode realmente ferver e o Léo, ele simplesmente não só ferveu, como reduziu o molho. Léo, tá rápido, já tá lua. Esse é o creme, cara, pra... Já fez? Pra abanada, sim. Calma aí, dá licença. Nem quente, hein? Pode deixar. Tá talhado. Já vão coar? O meu chamou a fazenda, ignorou completamente. Aí na hora que eu peguei a praça, eu vou fazer o quê? Eu não posso soltar aquilo ali, tô mais forro e ele c**** de qualquer jeito. Fiz um novo. É, tá certo. Eu nunca tinha feito o creme inglês. Eu fiz do jeito que eu fiz, do jeito que eu achava que era. Mas dava pra usar. E, na verdade, eu não gosto de ser injusto. Eu não fiz pra prejudicar o Léo. Fiz simplesmente porque eu ia assumir uma praça e eu tinha tempo de fazer um creme inglês do zero. E foi o que eu fiz. Mais um jantar e eu ainda espero mais de vocês, principalmente, que diz respeito ao tempo de entrega dos pratos. Eu vou pedir pra vocês irem lá pra trás e me trazerem, cada equipe, um nome pra eliminação. Só que eu vou pedir pra vocês pensarem muito bem nesse nome que vocês vão trazer. Eu quero que vocês tenham certeza absoluta de quem vocês estão colocando na minha frente. Entenderam? Sim, sérgio. Bom, galera, eu me auto-indico, obviamente. Tô muito chateado comigo mesmo porque simplesmente foi um dia que deu tudo errado pra mim. Desde o meu pré-preparo até no serviço. Tem certeza, Léo? Sim, senhor. Com certeza. No contexto do serviço, hoje, ele foi o que fez mais errado. Só as massas são, tá na frente das massas, né? Realmente tem que ir a Carrie e a Val, porque tava no setor das massas. A minha massa votou, mas por que eu fui extrapolado? Por causa do filme crudado na massa. Ponto. Assim, desculpa, eu não vou me auto-indicar por conta dos filmes, porque você fez a massa. Gente... Não posso dizer nada. Tem que ser justo. E você sabe disso. Você tem. Hoje, infelizmente, assim, eu tô triste pra c******, velho. Porque se você sair, você tá no meu quarto lá comigo, você é c******, velho. É irmão, né? A praça dele foi a que deu mais problemas e por conta dele. Ainda resta uma esperança. Eu tô com bastante esperança. Quero muito que ele fique. Espero muito que as meninas tenham cometido mais erros do que ele. Carrie, ninguém tá indicando você. Não, eu sei, mas eu tô falando dele, não tem opção. Tem sim. Claro que tem. Você não quer ouvir. Eu indico a Val. Não há consenso em quem indicar. A Carrie quer me indicar, eu quero indicar a Val. Tá bom, é eu. Esqueça. Tá, mas é... Eu não acho justo. Eu acho que não é justa pra mim também. Se vocês quiserem, eu vou. Se é pra ficar nesse vai, não vai, vai, não vai, eu vou. Mais um competidor deixa hoje a cozinha do Hell's Kitchen. Qual dos participantes vai parar de sonhar com os 100 mil reais em barras de ouro? Vamos ver então se vocês tiveram a mesma percepção que eu do serviço do jantar de hoje. Equipe Azul, quem é o indicado? Eu me autoindiquei, chefe. Por favor, vem à frente, Léo. Equipe Vermelha? Eu, chefe. Por quê? Eu fiz o pré-preparo da massa e a Carrie teve dificuldade de abrir a massa do filme. Por isso que eu tô aqui. E você acha que o problema foi o filme na massa? Não, porque eu abri, chefe. Não, então você tem o direito de escolher agora qual das duas vai estar aqui na frente. A Carrie. Por favor, Carrie, vem pra cá. Pode voltar. Obrigada. Ela fez de raiva. Ela brigou conosco antes disso. Eu não vou indicar, me indicar. Eu não vou mesmo, eu não vou sair desse jogo por causa dessa massa. Se o problema foi minha massa, vem aqui e explique qual foi a massa. Se o problema era o filme na massa, como é que você me soltou as primeiras massas perfeitas e as outras não? Chefe, no começo eu falei que foi eu, porque obviamente... Sim, mas no começo o molho tava bom e ele foi ficando ruim. Não. Sim. Vocês estão tão perdidas que nem com o ex vocês conseguem sair daqui hoje. Vocês precisam se comunicar, principalmente Carrie e Val. Duas que não falam nada. Ou se falam, não passam a informação correta. Eu não sei quem vocês estão querendo sabotar, se não a vocês mesmas. Não quero mesmo sabotar ninguém. Léo, hoje não foi muito seu dia, né? Não, chefe. Infelizmente. Bicho pré-preparo, uma polenta com grumos. O que você colocou aqui dentro que não é polenta? Coloquei cebola. Quem colocou cebola? Por que colocou cebola? Tem cebola na receita? Não me lembro de cabeça agora, chefe. Não, não lembra de cabeça, você não inventa o que não tem. Entendeu? Entendi, chefe. Além do que tá cheia de grumo, mal feita, dá tempo de fazer outra? Não, chefe. Óbvio que não. Sabe o que você vai fazer? Vai pegar delas. Usou. Se não toda, quase toda a tinta de lula, mesmo assim, ainda entregou risoto a desejar. Vai tentando, gastando toda a tua tinta de lula até você não ter nada. Porque isso tem que entrar dentro do grão que faz ficar preto. Porque é preto esse risoto. Certo, chefe. Vou fazer ficar preto. Realmente, você tava c**** hoje. Tava. Tava c****íssimo hoje, chefe. Léo, você é provavelmente a pessoa mais divertida dessa equipe, sempre fazendo todo mundo rir. Pelo menos acho que isso eu fiz certo, né? No dia de hoje, em outros dias. Mas no serviço de hoje... Eu sei, chefe. Você me fez chorar. Eu sei, chefe. Perdão. Traz seu dom. Obrigado, pessoal. Foi um dia que não funcionou pra mim. Eu fico triste por não ter mostrado o serviço que eu gostaria de ter mostrado. Obrigado. Obrigado, Sorocaba. Obrigado, Brasil. E também levo muito o aprendizado que eu tive com o mestre Bertolazzi, com os outros chefes. Isso eu vou levar pra minha vida inteira. E eu tenho certeza que eu tô um passo à frente de muita gente por ter entrado nesse programa e aprendido o tanto que eu aprendi. Equipe vermelha tava em desvantagem. E agora a equipe azul tá em desvantagem. Espero que daqui pra frente a gente só sirva pratos incríveis nesse restaurante. Ok? Chefe. Podem ir embora. Um tabuleiro e diversos micos aguardam os participantes. E o casal Renan e Ana apronta mais uma. Chefe Bertolazzi. Oi, oi, oi. Posso dar uma palavrinha pra Ana agora, chefe? É importante. Muito importante. Mesmo? Mesmo, muito, muito. É no sábado que vem o programa que quebra tudo na TV.